O prédio de Santos instalou neste ano uma composteira. O objetivo era reduzir a produção de lixo. A ideia tem dado certo e mobilizou os moradores. Já, eles já utilizam o adubo produzido para as plantas. A Beatriz Butiano foi até lá e vai mostrar pra gente na reportagem. Balança! Seu Antônio é morador do prédio onde hoje existe uma composteira. Todas as manhãs, depois de tomar o café, ele separa os resíduos orgânicos para colocar no local. Eu estou tentando convencer a todos a fazer porque não dá muito trabalho. É um minuto por dia, dois, três minutos por dia a gente resolve o problema e colabora. A iniciativa criada em março deste ano foi muito bem aceita por aqui. A composteira, formada por resíduos, serragens e minhocas, é uma forma simples de destinar o que iria para o lixo. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, mais da metade do que a gente produz é formado por cascas de frutas, verduras e outros restos de alimentos que acabam indo para os aterros. Tudo isso gera prejuízo ao meio ambiente e gastos aos municípios. O problema é também de todos nós que consumimos, que geramos resíduos e precisamos ser mais responsáveis com eles. A ideia começou com o André, que representa o Instituto Lixo Zero em Santos e já tinha essa composteira menor no apartamento dele desde o ano passado. Ele convenceu os moradores e hoje muita gente segue o exemplo. Adriano é porteiro do prédio e mora em uma casa. Já produzia adubo natural para as plantas, mas hoje acha que elas estão muito mais fortes. Não tem que a terra ficar mais adubada, fertilizada, entendeu? E as plantas ganham mais vida. Uma composteira grande, como a do prédio, custa cerca de 200 reais, mas há como fazer uma caseira. Na internet você encontra várias alternativas e também a lista de alimentos que podem ser jogados ali. No condomínio, a administradora fez estes avisos, que serão colocados na parede. Eu pedi para o André para explicar todo o processo, como o morador faz quando chega aqui na composteira, para a gente tentar entender um pouquinho melhor, né André? Primeiro vocês pedem para o morador trazer um potinho de sorvete, né, para evitar o descarte de mais plástico. Sim, é essa a ideia, né? Se a gente usa aqui um potinho de sorvete, já vem com tampa direitinho, já está tudo picadinho aqui previamente, a gente chega aqui, coloca na composteira, serragem por cima e acabou. O que tem aí dentro? Então aqui a gente tem, hoje meu café da manhã, né, um pouco de casca de mamão, semente de mamão e casca de banana já picado. Picar bem, é importante? É importante picar bem para aumentar a área de contato, acelera o processo, né, realmente acontece decomposição mais facilmente. E aí como é que faz? Chega aqui com uma mãozinha picada e joga na composteira? Então vamos mostrar aqui, né, a gente abre aqui a composteira, coloca aqui os resíduos orgânicos, não precisa misturar, coloca tudo no montinho mesmo, serragem por cima. Um pouquinho de serragem? Até cobrir, até cobrir bem. E pronto. E aí é só tampar? E é só tampar. Quando essa caixa fica cheia, a gente passa ela para baixo e começa a utilizar a outra. Quando todas as caixas estiverem cheias, é a hora de tirar o adubo que vai estar pronto, né? E usar ele já naturalmente nas plantas, na terra, não tem cheiro e ele é super nutritivo, né? As plantas gostam bastante. E a torneirinha, ó, Serginho, grava com a gente, a torneirinha que a gente tem ali embaixo. Ali embaixo é onde vai pingando, né, o chorume ou adubo líquido ou biofertilizante, né? São todos nomes para dizer a mesma coisa. E a gente tira aqui depois de algum tempo. Vamos mostrar? Pode ser, vamos lá. Mas tem alguma coisa aí. Aqui sai o biofertilizante que já foi chamado de ouro líquido. A ideia é que as pessoas possam pensar mais no meio ambiente. E para isso, outras tantas coisas podem ser feitas. Num primeiro momento, talvez seja um pouco difícil. Mas tudo é uma questão de hábito. A gente mostrou a composteira aqui no apartamento do André, mas já faz um tempo que ele vem mudando os hábitos de uma forma geral. Você tem substituído alguns produtos, é isso? Sim, vários produtos são comprados a granel, né? Vou até o empório, vou com os potes, já são tarados e você paga o que você consome. Então, não só eliminando a sacolinha que transporta os produtos, mas também eliminando inclusive a embalagem primária dos produtos, né? Aí arroz, macarrão, aveia, chocolate, alguns temperos. Enfim, estou na caminhada, né? Tem só um potinho ali de plástico, tem mais pote de vidro, né? Você vem substituindo. Sim, inclusive isso é um processo natural, né? Eu não estou agora pegando todos os potes de plástico e jogando no lixo só porque eu quero esconder o plástico, né? Não, se o plástico existe, é bom que a gente dê o maior prazo de vida útil a ele possível, né? O que mais? Vamos ali na área de serviço? Isso que eu sei que você faz alguns produtos também, né? Sim. Comecei a fazer os produtos, né? Então aqui a minha água sanitária, na verdade hoje é água oxigenada com água, né? Então você encontra na internet inclusive receitas, é simples, dá pra fazer. Aqui tem o meu sabão em pó, entre aspas, né? Que é sabão de coco ralado com bicarbonato. Tem a bucha vegetal, né? Que também é super natural, dá pra lavar a louça normalmente com uma outra bucha. E no final da vida útil dela eu jogo ela na composteira. Ela é compostável, também não gera nenhum resíduo prejudicial aí à natureza. Pra saber mais sobre o assunto, André dá uma dica. Há vários eventos programados pra acontecer na cidade nos próximos dias. No dia 30, agora, segunda-feira, a gente vai ter a entrevista, uma palestra com o Sabatini, presidente do Instituto Lixo Zero Brasil. Depois, no dia 4 de agosto, oficinas Lixo Zero, lá no Instituto Procomum. E de 13 a 15 de agosto, vamos ter o segundo fórum Santos Lixo Zero. Mais informações e as inscrições gratuitas podem ser encontradas no Facebook, né? Na página Santos Lixo Zero. Tá tudo lá.